Fala pra vocês que eu reconheço, aqui é o canal do Gabriel de Souza, falando aqui no canal Gabriel Souza Bueno E bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui no canal um vídeo de... Esse vídeo é sobre como abaixar Minecraft sem pagar, né? Bom, não é só Minecraft isso daí, o nome do aplicativo é... Peraí... Apeitoide, aqui ó, apeitoide Aqui, você aperta no primeiro Apertou no primeiro E daí é só escrever o nome do jogo que você quer E aqui vai tá todos os jogos O que era pago, virou grátis Aqui, The Emerald Minecraft Box Edition Saúde Saúde, tem GTA Ó, tem GTA também se você quiser Peraí Olha ó, GTA Todos os tipos que era pago agora é grátis Foi rapidinho, não foi esse vídeo? Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já deixa o seu like Se inscreve no canal Esse vídeo aqui era só pra ensinar Como baixar jogos pagos para grátis Vai ter que abaixar aqui E pronto Vai ter que abaixar pelo Google Pelo... Play Store não vai dar certo Então falou aí Olha pra cima, olha pra baixo E tchau 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 Tchau